Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Vida Animada que é o tacar um fogo no meu ônibus. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas e deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E caso você ainda não me siga nas minhas redes sociais, elas tão aparecendo aí na tela, me segue lá pra saber de tudo que rola aqui no canal. E vamos começar em 3, 2 e 1. Tacaram fogo no meu ônibus. Pô, pera aí, o que tá acontecendo? Por que eu tô colorido? Então nós, eu também tô animado, minha boca tá até mexendo, eu tô falando. Ah, mas é óbvio que isso aqui é outra colaboração. Esse vídeo aqui tá sendo desenhado e animado pelo Long Smoke do canal Long Smoke. Certamente se você gosta dos meus vídeos, você vai adorar os vídeos dele. Então dá aquela força lá pra ele se inscrevendo lá no canal. O link do canal dele tá na descrição e também tá no card do final desse vídeo. Bora lá então pro vídeo, gente. A vida adulta, ela não é fácil. Se você mora em Duque de Caxias e trabalha no centro do Rio de Janeiro e tem que pegar ônibus pra ir trabalhar, ela é muito mais difícil ainda. Tanto que até pra pegar ônibus é algo bem punk, porque você tem que ficar fazendo sinal durante horas até algum motorista de boa alma resolver parar. Então uma vez que eu consegui finalmente pegar um desses ônibus que eu precisava pra ir trabalhar, eu fui logo pro fundo do ônibus como eu sempre fazia, pra poder sentar no banco lá de trás e começar a ler minha revista. Comecei a ler minha revista, Mundo Estranho, revista que eu gosto até hoje, até que em determinado momento, por algum motivo, o ônibus parou, mas até então eu pensei, ah, tá engarrafado como sempre? Só que não. Eu vi que as pessoas na minha frente começaram a se jogar no chão. E eu buguei, eu travei, eu não entendi o que as pessoas estavam fazendo, então eu parei alguns segundos assim. Aí eu não sei, por instinto eu abaixei também, só que eu não me joguei rápido igual as pessoas não, eu abaixei devagarinho assim. Aí como eu vi que tava todo mundo embaixo, parecia que tava entrincheirado assim. Aí eu, por que a gente tá abaixando? Aí o cara, tu tá ouvindo não, moleque? Aí eu comecei a ouvir, pá, 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 pim, pim. Barulho de tchim, eu tiro inclusive pegando na lotaria do ônibus. Que engraçado porque eu pensei, caramba, que coisa, eu juro que eu sou medroso pra muitas coisas, mas eu não fiquei com medo nessa situação. Eu fiquei estranhamente calmo, talvez, né, você morar no Pitcaxia e você ficar frio por algumas coisas. Eu tava acostumado. O problema foi quando alguém falou, volta cá, foda no ônibus. Eu imagino que ele estava fazendo protesto pela morte de algum bandido, aí eu pensei, meu Deus, eu vou morrer carbonizados. Nossa. Não. Desesperador. Aí, no caso, o desespero começou a bater. Só que os bandidos, eles eram gente boa. Se você parar a pensar, eles te davam opção. Era algo bem democrático, porque você tinha a opção de ficar dentro ali do ônibus e morrer carbonizado, ou então você podia correr, né, pra não querer morrer carbonizado e tomar o risco de levar um tiro na testa. Eu preferia seguir a opção de um tiro na testa porque se fosse o carro ia ser mais rápido. Mas graças a Deus, todo mundo conseguiu sair do ônibus e eu corri muito naquele dia como nunca. Eu descobri depois que um desavisado, ele tomou um tiro na perna, mas naquela situação, tacar fogo com o tiro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tomar um tiro na perna é um preço baixo. É, foi o menor, né? Ainda mais levando em consideração que a gente morava, né, no Rio de Janeiro. Foi a melhor opção, até. Porque eu falei que a vida adulta é complicada, sendo que é uma situação traumatizante pra qualquer ser humano, independente da idade. É porque se você é criança, você chega em casa, a tua mãe vai falar pra você, nossa, meu filhinho, que situação traumatizante. Você não precisa ir pra escola mais a semana. Mas quando tu é adulto, não. Tu não tem opção. Chega em casa, ah, tá bom, atacaram fogo no teu ônibus. E cagou, né? Isso aí, gente. Vida adulta não é para os fracos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez. Clica no card que vai aparecer aí pra poder você ir lá no canal do Longsmoke, conferir o conteúdo dele, se inscrever, porque você certamente vai gostar bastante. Essa animação, eu só tenho que agradecer ele. Muito obrigado, cara. E obrigado a todos vocês que sempre existem o vídeo e acompanham o canal. Falou então, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Mano, imagina que desesperador. Você tá dentro de um ônibus e entrar uns bandidos e começar a atirar em todo mundo e tacar fogo no ônibus que você tá dentro. Meu Deus. Acho que eu vou entrar em choque, velho. Deve ser muito bizarro uma coisa dessa acontecendo. As coisas que a gente vê em filme, né, que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente mesmo. Então, quando acontece, você fica meio... E agora o que eu faço? Ainda bem que comigo nunca aconteceu essas coisas. No máximo que aconteceu, eu quase fui assaltado. Até contei isso lá no meu segundo canal, no vídeo. E foi só quase também. Eu não cheguei a ser assaltado. Ainda bem. Mas e pra vocês? Qual foi o momento mais assustador da sua vida? Fala aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de animações contando histórias, mais vídeos do Vida Animada, deixa o like pra eu saber e também comentar outros vídeos que vocês querem que eu assista. E lembra de uma gente passar lá no meu segundo canal onde eu faço outros tipos de vídeos sem ser react, inclusive animações contando histórias. Só clicar no primeiro link da descrição. Então é isso. Espero te ver no próximo vídeo e tchau.